Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje com base no MacCon Mary eu vou arrumar e organizar todo o meu estúdio. E vocês sabem, eu no Office Tour eu disse mesmo que precisava urgentemente arrumar as minhas gavetas, de arrumar os meus móveis por dentro porque está tudo um pouco caótico. Por isso eu achei que seria pertinente trazer-vos este vídeo. Eu sei que vocês adoram coisas de organização e de arrumação. Eu já tinha utilizado uma outra dica em casa, nomeadamente no meu closet, mas desta vez decidi atacar mesmo um espaço inteiro e tentar fazer tudo mesmo tintim por tintim, como a Mary Condon explica. Portanto, espero que vocês gostem deste vídeo, eu estou entusiasmada para experimentar todo este método. Por isso, bora lá começar então pela minha secretária. Aqui está a minha secretária atualmente. Ela tem este móvel que é o Alex, do IKEA, e aqui dentro eu tenho várias coisas, como vocês podem ver. Eu tenho montes de papeladas, muitos cabos, cabos, eletrónicos e coisas assim um bocadinho mais aleatórias que eu preciso ter aqui, como envelopes, capas para o computador, etc. Por isso, hoje vamos atacar aqui este módulo e também queria organizar aqui mais ou menos esta parte de cima, ver o que é que realmente é útil eu ter em cima da secretária, o que não é, o que me traz felicidade, que é o grande objetivo da arrumação da Mary Condon. E também aqui por baixo eu tenho este compartimentozinho que eu criei para dar mais altura à secretária e encaixar no móvel. Segundo a minha pesquisa e este método, a primeira coisa que nós vamos fazer é retirar tudo da secretária, seja dentro dos módulos como também em cima da mesma, e começar a fazer uma seleção daquilo que deve ficar e aquilo que não deve ficar aqui neste espaço. E a ordem é a seguinte, nós temos que começar pelos livros, depois de seguida pelos papéis, outros artigos e depois por fim algo que seja sentimental. Se temos algumas recordações, algumas memórias que queremos guardar, que não são propriamente úteis, mas que nos trazem felicidade, é isso que nós temos que fazer. O ponto mais importante durante esta limpeza é mesmo nós olharmos para os artigos e perceber se eles realmente trazem-nos felicidade ou algum prazer à nossa vida, por isso nós quando estamos a fazer essa seleção também é importante termos isso em conta. E agora que já vos expliquei todos os pontinhos, vamos então atacar. Aqui está todos os artigos que eu tinha na minha secretária. As únicas coisas que eu mantive aqui em cima foi o computador e o monitor para não irem para o chão e isto são coisas que claramente eu vou manter. E a estrutura também para o monitor também vou manter e o elefante, que é uma coisa que eu adoro. E o meu candeeirizito obviamente que também vai ficar aqui porque traz-me felicidade e são coisas que realmente são úteis para o meu dia-a-dia. Portanto, temos aí agora que começar a categorizar tudo isto e perceber o que é que é para ficar e o que é que é para ir. Já consegui atacar as duas primeiras categorias. Portanto, estes são os cadernos e os livros que eu vou manter e aqui já consegui organizar toda a papelada que eu tinha aqui espalhada. Como vocês podem ver agora é muito mais cabos e assim porque papéis já está tudo organizado porque a maioria era faturas e são coisas que eu preciso mesmo de manter para a minha contabilidade. Portanto, esta parte também já está organizada. A próxima parte é tratar de outras coisas, portanto, outros objetos e neste caso será a parte mais eletrónica da coisa, cabos. Eu tenho aqui muita coisa repetida como powerbanks, por exemplo. Vocês podem ver que eu tenho aqui não sei quantas powerbanks. Também tenho isqueiros de velas que eu normalmente utilizo aqui também para assinar as velinhas. Portanto, existem aqui várias coisas. luzes, como vocês podem ver que eu tenho tipo as carradas. Não se justifica eu ter isto tudo. Luzes e estas coisas se calhar até que convêm por causa dos vídeos. Mas, realmente há coisas aqui muito repetidas e que eu não utilizo. Portanto, eu vou fazer uma roupagem aos cabos todos e perceber o que é que faz sentido ou não faz. Aqui deste lado tenho outras coisas que ainda são mais random do que cabos. Portanto, há guarelas, tenho estes lencinhos para os óculos que eu utilizo bastante, esponjas, enfim. Tenho várias, várias coisas que eu preciso mesmo de organizar e perceber até que ponto é que preciso delas. Por isso, vou começar desde já pelos cabos e depois avançar para o resto. E depois vou começar a organizar tudo por caixinhas assim que eu definir o que é que é para ficar e o que é que é para ir. Porque um dos princípios também deste método é tentar organizar tudo de forma a que fique visível e compacto num só sítio. Depois de duas horas de organização, aqui está a nossa secretária. Como vocês podem ver, já não temos praticamente nada assim à vista. A única coisa que eu mantive aqui foi esta parte com as canetas, com os marcadores que eu utilizo quase diariamente e também washi tape e este tipo de fitas que me dão sempre jeito também, por vezes até para marcar alguma coisa ou para colocar na câmera, para fazer marcações. Por isso, para mim é extremamente importante e estas fitas eu adoro as washi tapes, são a melhor coisa da vida. E entretanto, aqui não adicionei mais nada, deixei apenas o meu computador, o meu monitor. O meu elefante ficou vazio, mas eu vou utilizar este organizador para colocar coisas pendentes que depois preciso de organizar para não começar a colocar recibos, faturas e papéis dentro das gavetas. Por isso, o meu elefante será o meu melhor amigo nesse sentido. E depois aqui está tudo muito igual, é o meu computador, como eu disse. E a única coisa que eu fiz foi já tratar dos cabos e das ligações para utilizar o monitor, porque eu ainda não tinha sequer feito essa montagem dos cabos e já sei que se não tiver ali o cabo nem sequer vou usar o monitor, só mesmo em caso de urgência. E como eu adoro usar dois monitores e facilita-me tanto o meu trabalho, acho que é a delícia minha não o fazer. Portanto, agora são os dois ativos, estão prontinhos para trabalhar. Também estive a limpar o meu ambiente de trabalho do computador, o que é ótimo. Mas a grande makeover da arrumação foi mesmo este organizador. Vocês não têm bem noção como é que isto está. Primeiro não temos aqui nada em cima para atrapalhar. Isto até é bom porque por vezes eu posso estar a fazer alguma coisa na secretária, quero pôr o computador e assim vou ter sempre espaço para colocar o computador aqui debaixo caso queira fazer outras coisas. E vejam só, tudo tão organizadinho, até dá gosto. Sério que estou ansiosa para me sentar nesta secretária e começar a usar tudo o que está dentro deste organizador porque está tudo tão acessível, tão fácil de perceber onde está que dá gosto. E este também é um dos grandes conselhos da Marie Kondo. É que vocês utilizem coisas que permitam que vocês vejam exatamente onde é que elas estão. Ou seja, não utilizar por exemplo caixas com tampa fechada, porque assim eu não conseguiria ver o que é que estava aqui dentro. E se eu usar caixas com tampa, usar coisas assim de acrílico ou plástico para se perceber o que é que está lá dentro. Mas a maioria das caixinhas que eu usei foram estes organizadores do IKEA que eu comprei. Vinha num kitzinho. E aqui eu tenho as toalhitas para limpar os equipamentos e as lentes. Tenho a minha fita cola, os meus cadernos de apontamentos e de ideias que eu vou tirando. Aqui em baixo já tenho uma onda mais de gadgets, tenho aqui o meu iPad, tenho pilhas que... Sério, vocês não têm bem noção da quantidade de caixas de pilhas que eu tinha aqui e não fazia ideia. Portanto, juntei tudo aqui, todas elas são funcionais e prontas a usar. Aqui tenho as coisas que eu também mais utilizo assim em SOS, que é o meu carregador, os meus fones e o passador de dados do cartão para o telemóvel. E tenho estas lâmpadas também que são da minha softbox e portanto ficam aqui sempre a jeito. Assim como esta caixinha que lá está, tem aqui esta parte de plástico, que tenho os meus cartões de memória e tenho também duas pens. Aqui temos mais carregadores, que eu identifiquei-os todos com fita, com Hashi Tape. Identifiquei os carregadores de todas as câmaras, identifiquei também os universais e os cabos que eu tenho dificuldade em perceber ou de identificar porque são todos pretos ou são muito iguais. Eu coloquei aqui para conseguir facilmente identificar a que é que este cabo pertence aqui desta parte dos carregadores. Tenho também aqui nesta caixa mais pequenina, que é uma caixa que está à parte desta preta, os meus microfones, que são extremamente importantes e que eu também preciso que eles estejam logo assim à mão de semear. E aqui tenho adaptadores de ficha, tenho também várias portas USB que lá seja necessário, tenho uma powerbank, fiquei apenas com uma, eu tinha para aí umas 6 e fiquei apenas com esta. E tenho também aqui alguns discos externos que são muito importantes para mim e portanto faz sentido ainda guardar. E este adaptador também USB. Aqui em baixo tenho as minhas câmaras, tenho a minha 80D, que é a minha câmera normal para os meus vídeos. E hoje tenho também a 600D, que foi uma das minhas primeiras câmaras da Canon. E tenho a minha câmera de fotografia que é o Olympus Pen. E aqui atrás tenho uma lente guardada, que eu guardo assim nesta caixinha, nesta bolsinha, já sei qual é. E aqui tenho a minha câmera fotográfica analógica, tenho a minha primeira câmera, que foi quando eu comecei a fazer os meus vídeos do YouTube. E por fim temos então coisas relacionadas com contabilidade, papéis, contas, faturas, enfim, todas essas coisas também são importantes. E lá atrás tenho também algumas etiquetas que eu utilizo para fazer alguns envios. Também tenho aqui envelopes por baixo. Mas pronto, esta gaveta eu consigo me organizar bem e também tenho aqui algumas coisas relativamente ao meu banco. Portanto, tudo, tudo organizado e tudo prontinho. E sem dúvida que foram duas horas bem penosas, mas que valeu totalmente a pena. Ainda consegui deitar muita coisa fora, só para vocês terem noção. Tenho aqui estas coisas que estão para organizar ainda, mas aquele saco da Sephora está cheio de coisas para dar e aquele saco é só lixo. Portanto, eu consegui fazer uma super limpeza, por mais que não me pareça. E agora vamos atacar este pequeno monstro, que para mim é a maior preocupação. Portanto, wish me luck e espero que seja menos tempo do que a secretária, honestamente, porque eu vou só vos dar um sneak peek assim bem rápido. Vejam só como é que isto está. Isto está assim, só sacos. Tenho aqui uma ring light sozinha. E este lado então eu nem quero mencionar o que é que se passa aqui, mas... Enfim, vamos atacar de imediato para ver se conseguimos despachar tudo ainda hoje. Tchau, 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 tchau. Tadá! A nossa bilis está prontinha e eu estou tão orgulhosa de como ficou. Está tudo super funcional, super organizado, categorizado, que é super importante nestes casos. E deste lado eu foquei-me mais em produtos e recebidos. E do outro temos então coisas mais de tecnologia e equipamentos que eu utilizo para os vídeos. Portanto, deste lado aqui, como vocês podem ver, eu categorizei tudo assim por estas caixinhas de plástico. Portanto, aqui temos face, temos lábios e temos olhos. E depois aqui tem esta bolsa, mesmo na linha do meu olhar, que é a bolsa da minha maquilhagem. A maquilhagem que eu uso aqui no estúdio quando me quer arranjar ou até mesmo quando estou a testar coisas novas. Portanto, esta bolsinha tem toda a maquilhagem que eu preciso para me despachar. Esta caixa não é transparente, mas como está mais baixa eu consigo visualizar bem as coisas que estão aqui dentro. E eu coloquei aqui perfumes e produtos de skincare porque, infelizmente, estas caixinhas não serviam para tudo aquilo que eu já tenho aqui. Por isso, esta será assim a única caixa que não compro um bocadinho as regras, mas que honestamente serve perfeitamente para o propósito. E eu já sei que ali é skincare porque é a única que é assim. E aqui em baixo tem então estas que são do IKEA, que são muito semelhantes àquelas que eu comprei verdinhas, mas que não têm aquelas laterais para pegar, nem aqui em cima, mas servem perfeitamente para o cabelo. Tenho aqui já 3 produtos que eu recebi, que até são umas vitaminas de cabelo. E aqui tenho paletas que eu já utilizei, portanto que não são novas. E aqui temos a parte mais de tech. E aqui em baixo eu queria muito fazer isto porque eu anteriormente tinha, mesmo ao lado da secretária, todos os meus tripés. E sinceramente deixava-me um bocadinho triste porque parecia que estragava aqui um bocadinho a estética da coisa, parecia que estava sempre desarrumado. Portanto, assim que eu comecei a fazer o planeamento do que é que ia colocar neste móvel, eu pensei logo, não, os tripés e essas estrelhas todas vão ficar escondidas. A única coisa que vai ficar visível é esta ring light que eu utilizo praticamente para todos os meus vídeos, portanto não faz sentido estar sistematicamente a arrumar e desarrumar. O tripé é uma coisa super simples de arrumar, por isso é super tranquilo. Mas ficou aqui então todo o meu equipamento auxiliar. Tenho outra ring light que também costumo usar nos meus vídeos, tenho o meu tripé, tenho também os tripés para apoio de novos fundos, quando quero fazer fundos lisos. E ali tenho as minhas duas softboxes bem arrumadinhas que não têm sido o tipo de iluminação que tenho feito. E tenho também aqui um fundo cor-de-rosa muito fofinho, que até foi aquele fundo que eu utilizei para fazer o vídeo dos penteados, dos 15 penteados. Eu não sei se vocês se lembram desse vídeo, mas acho que até está em destaque no meu canal e eu adorei fazer esse vídeo, portanto foi este fundozinho que eu usei. Tenho aqui estas caixinhas que até são dos recebidos, dos últimos que eu recebi. E eu achei as tão bonitas e dentro da estética aqui do office, que eu decidi guardá-las. Elas neste momento estão praticamente vazias. Aqui tenho umas luzes, assim pirilão, que eu comprei em desconto. E quando elas estão em desconto eu compro logo duas ou três unidades, porque me dá sempre cheio para os vídeos e, portanto, se alguma se avariar tenho aqui. E tenho aqui também umas bolsinhas, que são as bolsas que eu normalmente utilizo para levar a minha G7X para sítios com areia ou assim. Portanto, eu guardo aqui. Aqui em cima tenho estes pesos que é para os suportes dos fundos lisos. E duas lentes. Esta lente até estava ali na zona da secretária, mas, entretanto, eu também estive a retirar outra lente da minha máquina fotográfica. Portanto, deixei-as as duas aqui para estarem juntinhas e eu assim saber onde elas estão. E aqui em cima tenho as caixas dos meus equipamentos da Apple. Tenho do meu MacBook Pro, tenho do iPad, tenho do iPencil e tenho do iPhone também. Mas pronto, foi assim que ficou. Eu estou super orgulhosa. Não está de nada encafado. Tudo tem ar para respirar, tudo tem o seu sítiozinho, está tudo super limpinho. Entretanto, já escureceu imenso, já é mesmo o final do dia. E eu vou só mostrar a quantidade de sacos de lixo que eu tenho aqui neste momento. Só para vocês verem, isto tudo são sacos de lixo. De cartões, de coisas que eu tinha ali antigas e que consegui vazar. Portanto, estou muito, muito orgulhosa de mim mesma. Sinceramente, não estava à espera de conseguir vazar tanto e deitar tanta coisa desnecessária para o lixo ou para dar. Porque realmente foi uma grande reviravolta e sinto-me muito orgulhosa do meu feito. Por isso, aqui está a prova viva de que é possível. E este foi o nosso vídeo de hoje. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado e que se tenham divertido a organizar aqui o office comigo. E que também se inspirem e possam também organizar as vossas coisinhas em casa. É extremamente importante. Nós temos tudo sempre arrumado e organizado. De forma a também que conseguimos organizar a nossa vida. Portanto, sem dúvida que estou muito satisfeita de como as coisas ficaram. E que vocês também consigam reter algumas dicas. E agora sim, depois de muitas horas a arrumar tudo isto, vão-me embora e vão-me despedir de vocês, pessoal. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Um grande, grande beijinho. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!